Ótima Zena 10 de 10 Assistiria de novo Meu Deus Agora o bicho pega E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio E eu tô aqui trazendo o gameplay de um jogo que eu sempre quis jogar E nunca joguei porque eu nunca tive coisa da Sony Não que eu nunca tive, acho que isso aqui é exclusivo do Vita, eu acho E é lógico que eu não tenho um Vita porque ninguém tem um Vita Mas... Agora saiu na Steam esse jogo E eu finalmente vou jogar Eu não manjo muito bem do que é Eu sei que tem umas minas de anime E que elas são tipo Os consoles, tá ligado? Tem uma que é o Xbox, uma que é o Wii E tem vários negócios assim E tem tipo toda uma guerra de consoles Várias fitas E eu acho que é um RPG Mas... Eu comprei ele esses dias, eu comprei todas as DLC E vamos ver como é que é Vamos lá Eu não sincronizei Minha voz vai ficar estranha Game Industry Game Industry Aqui, nesse rádio de realidade Tá... Minha cara de quem vai jogar isso aqui em inglês, né? Até parece Ah, agora sim Black Heart é o Playstation Ok Então Black Heart é o Playstation Essa aí Ela é a Nintendo Por causa do Wii no nome Provavelmente Então tá bom Lin Box Claro, por que não? E aí Paro por o Hato Essa aí é É tipo a Sega? Eu acho que é a Sega, né? Tipo Neptune Deve ser tipo zoeira com o Saturno, né? Então as quatro lutam Ah, é a Guerra dos Consoles Tá Tá É uma ideia É uma ideia Válida É engraçado Porque A Sega tá Tá na merda E ela tá perguntando Por que ela devia desistir De fazer Consoles Que jogo louco Da porra, velho A Nintendo Tá brava, mano Tudo isso que ela falou É só essas duas frases Ihhh Zoou os peitos da outra Tem razão Porra Falou que não tem peito É por isso que eu gosto De jogar em japonês Porque se a gente tivesse ouvindo Elas falando isso em inglês A gente ia perceber Tipo Como que é idiota Essas frases Que elas tão falando Tá ligado Em japonês Parece que elas tão falando Só umas coisas em japonês Se vocês não sabem inglês Eu não vou ficar Traduzindo Desculpa Que não tem gente suficiente Que assiste o canal Pra eu ficar traduzindo Essas coisas E parece que é um jogo Que tem muito texto E muita fala Ah, a Sony Então o Playstation Bateu no Wii Quando ele tava distraído E daí nasceu O Playstation Movie Que eles copiaram O O O remote Da Nintendo O Xbox não quer usar Mano, Xbox Quer só fazer os jogos deles Ué Quem que tá falando com elas O O O O O O Muito bom Então Todo mundo se juntar Pra Destruir a cega Que brisa, véi Que que eu tô jogando O O Pulei a tela E assim que o Dreamcast morreu Porque o Dreamcast não tinha jogo Ó Tem animações Se o jogo for tipo isso Tá bom Tá bom Tá bom Ah, cega manja das coisas Mano Eu não gosto Nenhuma delas Das personagens A introdução Mostra mais algumas Que parece mais legal Mas Dessas quatro aí Nenhuma delas Me agradou Nenhuma delas É material Material de waifu Talvez um pouco A Nintendo Mas Não muito Ó O Playstation Que matou A cega, véi Ah, ela deixou de ser uma deusa E voltou Tipo Ser uma pessoa Faz sentido Que daí A cega parou De fazer console E agora Ela só faz jogo E só faz os joguinhos Pra Nintendo Faz Sonic bom Só Só os jogos top Ótima zera 10 de 10 Assistiria de novo Já vi a introdução Vou pular Que estranho Mano Ela virou Tipo Outra pessoa Tá ligado Ela tinha que ser Tipo Ela Só que Mais fraca Tá ligada Música Parece que A espécie A espécie De lado Tinha que ser Que Dado Mas Tem razão Ela tem pornografia Essa é a piada Ah, ela é a Nanco, né? Porque ela tá com o Pac-Man na cabeça. Legal, o Sega e a Nanco são, tipo, gente normal. E daí a Microsoft, a Sony e a Nintendo lá em cima, brigando no céu. Tá, eu já enjoei de vocês conversando. Mostra mais alguém pra mim, ou deixa eu jogar o jogo. Opa. Então, então tá bom. Agora a gente entendeu que tipo de jogo que é esse. Blá, blá. Tá. Bom, eu já não me importo mais. Bom, no próximo episódio do Gameplay do Matéspio, a gente vai começar a jogar isso aqui. Porque foi um episódio de 15 minutos que não teve nada. E... Desculpa, pessoal. Mas no próximo episódio vai ser o jogo de verdade. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.